Quais são as odds, geralmente, que você utiliza, Felipe? Você tem odds médias, padrões, ou você, a depender da odd, está postando com valores diferentes? Eu gosto de trabalhar sempre com odds acima de 1,80. Mas, por exemplo, eu tenho dupla chance, a 1,70, a 1,60, cara, legal. Eu não vou trabalhar nunca abaixo de 1,50. Eu não vou trabalhar nunca abaixo de 1,50. Isso é discutível no mundo trade, panter. Uns vão falar que a maioria, a probabilidade é maior. Claro, eu entendo tudo isso, mas eu acho que... Vou dar um exemplo, vai odd de 1,30. Essa é a minha percepção, respeito a todos os apostadores, panter, trades. Mas, na minha opinião, no meu método, na minha análise, não funcionou trabalhar odd de 1,30. Até porque, vamos imaginar uma stake de 100, 100 reais. Numa odd de 1,30, em 10 jogos, acertando os 10, você tem o quê? 300 de lucro, certo? Mas, se você errar 7, se você errar 3 apenas, você já matou ali o seu lucro. Então, por exemplo, eu preciso ter 10 jogos ali, se eu ganhar os 10, eu tenho 300 reais de lucro. Só que eu uso uma stake de 100, é aí que está o X do negócio. A sua stake é 100. Para cada green que você tem, vamos falar de uma forma mais fácil do pessoal entender. Para cada red que você tem, você precisa de pelo menos 3 grings. Então, eu não me sinto confortável nisso, porque imagine o seguinte, eu acertei 6 e errei 4 de 10 operações, eu já não estou no lucro. Eu já estou no red. Então, no meu caso, não funciona. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Quando eu trabalho uma odd de 1,60, 1,70, 1,80, já me deixa mais confortável. Então, é sempre assim. Eu gosto de trabalhar acima de 1,80, mas não tenho problema em trabalhar 1,70, 1,60, 1,50, dependendo do jogo. Por exemplo, se você pegar um dupla chance, 1,60, que a sua análise foi feita ali pré-live, e você tem tudo ao seu favor, tem valor para mim, muito valor. Até 1,50, dependendo, tem valor. Abaixo disso, eu não trabalho. É sempre acima de 1,80, 1,90, que é a odd que eu consigo pegar no over 1,50. Você espera bater essa odd para poder fazer a entrada, né? Sim, exatamente. No mínimo, ali, 1,80, bateu a odd, eu me sinto confortável para trabalhar over o e-mail, tanto na Bundesliga, quanto na MLS, ou em alguns jogos que eu acho que tem essa tendência de sair pelo menos dois gols na partida. Entendi. E você hoje gasta quantas horas, cara, para fazer treino esportivo, acompanhando jogos, assim? Cara, você fala semana, final de semana, porque assim... Por dia, é. Os finais de semana a gente fica um tempo maior, né? Eu, pelo menos, sábado e domingo, isso já, minha esposa já tem consciência disso, aproveitar o dia 12, aí, né, parabenizar o dia dos namorados para minha esposa, a Elisabeth, a Elisabeth, né, que tem me dado os bons grins, né, brincadeiras à parte, mas não vou divulgar o nome da esposa, mas um beijão para ela. Casado com a Bete. Casado com a Bete. Gente, não é a Elisabeth, mas, ó, é a Bete, é casado com a Bete. Então, eu passo muito final de semana trabalhando, então, sábado e domingo, para mim, é quase assim, vai, no mínimo, 12 horas ali de trabalho no sábado. De 8 a 10 horas ali, 12 horas, porque o trabalho não está em si, em só fazer entrada, só acompanhar, mas você tem que ter a pré-live. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o jogo das 13 horas, eu já tenho que me preparar antes para aquele jogo, né? Então, eu tenho que fazer anotações, eu tenho que olhar a estatística, eu tenho que olhar, né, todas as probabilidades, para já vir com o pensamento do que eu vou fazer no jogo. E aí, entra aquela questão, o live muda tudo. O live muda tudo. Mas, é de extrema importância você já ir preparado com aquilo que você quer buscar. O jogo pode começar, pode mudar tudo? Claro que pode, mas, cara, o jogo, ele tem 90 minutos. Você não pode analisar o jogo ali em 15, 20 minutos e falar, putz, tudo que eu fiz está por água abaixo. Claro, o pior que pode acontecer é você não entrar no mercado, né? Então, o pior que pode acontecer, se você ver que a sua análise não está batendo, é você ficar de fora do mercado. Mas, não seja que a sua análise está ruim ou não significa que o jogo já não te mostrou aquilo, porque 15 minutos é muito pouco tempo para você analisar, entendeu? 10 minutos, 15, vai, pessoa, cara, 15 minutos de jogo. A gente tem aquela sabedoria que o jogo nos 15 primeiros minutos é pegado, cara. Ninguém vai vacilar, ninguém quer tomar gol. E muda, né? E muda. O jogo, ele muda de acordo com os blocos. Os 15 primeiros minutos é de uma forma, às vezes modifica ali a formação, os times se encaixam melhor, depois vem substituições, segundo tempo, esse tipo de coisa que faz mudar o jogo também. Claro, claramente, assim, depois dos 15 minutos já acaba aquela pressão, aquela ansiedade que os jogadores têm, aquela vontade, nossa, aí já estabiliza. Aí você começa a enxergar quem é que está tomando mais conta do jogo, entendeu? Por exemplo, o jogo da Inter, a final da Inter e City, quem acompanhou, eu acredito que tenha surpreendido muitos traders, muitos punters, né? O punter, claramente, se ele entrou a favor do Manchester City, ele conseguiu, bateu, mas o jogo em si foi um jogo muito difícil para o City, cara. A Inter se comportou de um jeito que eu não esperava. Porque, assim, a Inter não entrou só para se defender. Tanto que se você pegar os 90 minutos, a Inter levou muito perigo ali na... Principalmente ali com aquele jogador alemãozinho, eu esqueci o nome dele agora. Eu não assisti o jogo, cara. Nossa, aquele cara levou muito perigo para o City. Então, assim, para quem analisou, fez uma análise pré-live, pô, o City vai amassar assim como muitos pensaram, o jogo mostrou totalmente o oposto daquilo. Não foi aquele amassar, foi um jogão de bola. Eu assisti os 90 minutos, foi um jogasco, cara. Um jogasco, foi digno de uma final. Claro que, pô, não teve muitos gols, não, mas o jogo foi muito obrigado. Eu vi uma equipe conseguir acuar o City, eu vi uma equipe conseguir deixar o City confundido. E é isso que eu tenho sentido hoje com o Fluminense. O Fluminense, quando ele não tem essa posse de bola, ele fica um time... Como que eu posso dizer? Ele fica irritado, cara. Os caras começam a pôr... Não é isso. Tipo, aquela criança que você tira o brinquedo, a criança fica brava. Você fala, cara, você tirou o meu brinquedo. Então, você perde a razão um pouco. Então, eu venho sentindo isso, né, senti isso no jogo do City. Mas, diferentemente do Flu, o City não se abalou. O City fez um jogo legal, fez um jogo compacto. Mas o Flu, infelizmente, eu falo do Flu porque eu gosto muito do Flu. Acompanho muito o trabalho do Diniz. Mas é isso. É um time que, quando está sem a bola, quando o time anula aquilo que ele tem de melhor, ele se perde em campo, né? Espero que melhore. E, Fluzão, te amo também. E vamos para cima.